Está no ar, Malu informa. Voltando aqui em nossa programação, toda semana um tema novo, Malu informa. Hoje vai falar aqui pra gente sobre o projeto de vida para os jovens. Aliás, essa é uma temática que você domina, né Malu? Com certeza, Gabi. E é uma temática tão importante que está na base nacional comum curricular, já está inserida, por exemplo, na programação de estudos da Secretaria Estadual de Educação nas escolas estaduais. E é algo que a gente precisa falar cada vez mais com os jovens. Por que eu falo isso? Tem muitos jovens que acabam saindo da escola, evadindo, porque precisam trabalhar. Então, precisam ajudar economicamente os seus pais. E acabam interrompendo o seu projeto de vida, não entendendo a importância da educação para a sua ascensão profissional e social. Então, a gente fala de projeto de vida para que o jovem construa já uma mentalidade do que ele quer para o futuro, uma visão de onde ele quer chegar, quais são as possibilidades. E existem muitas possibilidades, principalmente para o jovem de escola estadual. Às vezes, ele fica limitado, achando que para ele não existe, por exemplo, essa possibilidade dele ocupar uma liderança, dele ser um CEO de uma empresa, um grande jornalista. Então, a gente fala muito sobre isso, de inspirar o jovem para que ele defina um pouco do que ele quer para o futuro e comece a construir essa trajetória envolvendo a educação e o ensino médio e o ensino superior. Agora, Malu, para o jovem que não sabe por onde começar, onde buscar essa inspiração, esse tipo de informação, qual é a dica que você dá? Olha, a minha dica é você pensar em algumas pessoas que você se inspira. Então, seja pessoas famosas, pessoas da sua família, que você tenha ali uma inspiração profissional. Também entender o que você gosta. Acho que é muito importante a gente atrelar isso para o jovem. Às vezes, tem algumas caixinhas muito delimitadas de algo que o jovem não se identifica. Então, entender o que ele gosta de fazer e começar por ali, entendendo como ele pode expandir isso para a carreira profissional. Malu, volta com a gente na próxima semana. Pode deixar. Malu Informa, toda semana, um conteúdo novo aqui em nossa programação. Malu Informa, na Rádio Guardiã. Malu Informa, na Rádio Guardiã.